Olha só, eu bebi um litro de café assistindo esse filme, cara, porque eu fiquei realmente chocado. Acho que foi o que mais me chocou esse ano de 2022. Fica até o final do vídeo pra saber o que eu achei de pai nosso. Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ. E olha só quem está aqui nos estúdios do Invasão HQ, a Rita. A Rita vem de vez em quando comigo, de vez em quando ela vai aparecer aqui, tá bom, pessoal? Se você gosta do canal, gosta desse conteúdo, caceta a mão no like, pessoal. Porque o like ajuda a entender que você gosta do canal e ajuda eu também a entender que você fecha com a gente. Então indica esse canal pras pessoas que você gosta. E é muito importante que você se inscreva nesse canal, pois eu estou aqui todos os dias da semana dando dicas sobre filmes e séries. É todo dia, pessoal. Sem brincadeira, menos no domingo, ok? Bom, esse filme é um filme documental, na verdade. É um documentário, na verdade. Tem algumas atuações, alguns momentos ali você vê as pessoas reais falando e em outros momentos alguns atores. Logicamente não dá para todo mundo ali aparecer o tempo todo, principalmente em datas diferentes, né? Bom, essa história, ela é uma história muito bizarra, sério. Eu fico muito chocado. Como eu disse, eu bebi um litro de café, comi várias unhas assistindo isso, porque ela conta uma história real de um médico que fazia inseminação artificial ali nas mulheres e tudo mais, né? E o que acontece é que ele fazia inseminação do próprio sêmen. Então as mulheres ficavam grávidas e tinham filhos dele. Cara, é muito bizarro, muito bizarro mesmo. Primeiro que eu vou me entender o seguinte, pelo ali, o que eu vi no documentário, o que era permitido na época era usar no máximo três vezes o mesmo sêmen para não ter uma população ali grande de irmãos, digamos assim, por parte de pai. Então nós temos algumas situações diferenciadas ali que procuravam esse médico e que procuram, às vezes, médicos para isso também, né? Até hoje em dia isso é muito comum. Então, mulheres que de repente são casadas com homens que não podem ter filhos, né? Aí eles pegam ali sêmen de alguém ali congelado, não sei muito bem como funciona, para usar, para a mulher ficar, para a mulher engravidar e tudo mais. E muitas das vezes a mulher não está conseguindo engravidar do próprio marido, então eles pegam ali o sêmen do próprio marido para fazer esse tipo de inseminação, para engravidar mais facilmente, digamos assim. Só que ele inseria o sêmen dele mesmo. Então o que aconteceu? O primeiro caso foi de uma moça, uma jovem, que ela começou a perceber que ela não parecia muito com a família dela. A cor da pele da família era um pouco diferente, os olhos escuros, os cabelos mais escuros, e ela, loira de olhos azuis, achou muito estranho. Por que eu sou tão diferente? Chegou a perguntar para a mãe. Mãe, eu sou adotada? Não, filha, você não é adotada. Até que ela começou a investigar o que aconteceu e descobriu ali que ela era filha do médico, do médico que fez a inseminação há muitos anos atrás. Ela ficou chocada. Só que depois começaram a aparecer outras pessoas. Meu, eu não vou falar o tanto de filho que esse cara fez ali de uma forma abusiva nessas mulheres, uma forma invasiva, na verdade. Então ali vem todos os debates éticos, o poder da medicina, ele pode ser usado para o bem, mas também ele pode ser usado para o mal se cair em mãos erradas. O que acontece é que todas essas pessoas, elas viviam num raio de mais ou menos 40 quilômetros quadrados, ou seja, era muito fácil elas se encontrarem, né? E ali, possivelmente, de repente, pode acontecer de alguns deles ali se apaixonarem e aí ter ali relacionamentos entre irmãos. Se até com primos de primeiro grau é perigoso, você imagine com irmãos. Então o bebê pode nascer com problema. Então, para controle disso, era apenas permitido três inseminações para cada pessoa. Só que ele ia à torta e direita fazendo isso. E ali vem todo um debate de tribunal também, que não se aprofunda tanto. Mas você vê ali um processo sendo aberto contra esse cara que foi um terrível monstro, na verdade. Ele tentou justificar, tentou usar passagens da Bíblia, tentou utilizar ali de vários artifícios para não manchar a própria imagem. Afinal de contas, ele não queria estragar o casamento, né? Queria estragar a vida dos outros, né? Mas o casamento dele, não. Porque vamos ver o seguinte. Primeiro, o trauma para o filho que descobre que não é filho do pai dele, que criou ele a vida toda. Ou que não seja aquele pai, mas que seja um médico. Você imagina uma loucura dessa. Segundo, o trauma para a mãe. E também o trauma para o próprio pai, que foi o pai, que às vezes o pai mesmo, que doou o semi ali para fazer a inseminação, descobri que a pessoa não era filha dele, e sim do médico que fez a inseminação. Meu, é bizarro, chocante. Documentário é muito bom. Em alguns momentos você fica tenso, realmente, ali a fotografia, assim, na parte técnica. Eu não vou falar muito sobre isso, porque, na verdade, assim, o que importa é muito a parte da informação, né? Você fica imerso, porque a edição é muito boa, é muito bem editada, na verdade, de uma forma bem dinâmica, assim, que você consegue ficar imerso a esse filme documental, que eu fiquei totalmente chocado, cara. Eu colocava a mão na cabeça e falava, não acredito, mais um. Depois, mais um. Você vai ver quantos, é sério, você não tem noção. Assistam esse filme documental, Pai Nosso, agora na Netflix. Meu, a Netflix acerta muito nos documentários, eu sempre falo isso, defendo muito a Netflix na questão de documentários. Vale a pena demais assistir esse, assista lá, que eu tenho certeza que você vai gostar, e você vai ficar também perplexo com essa história. Gostaram desse vídeo? Eu espero muito que sim, de coração. Fica aí, pessoal, com a gente. Bate no sininho, bate na inscrição, e amanhã eu estou aqui com uma lista muito bacana pra você de filmes muito bons da Netflix. Essa lista já está pronta, então fica com a gente, tá bom? Um beijo no coração de todos, até a próxima, hein? É nóis! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL